o canal chacrajusto mais um vídeo aqui no canal hoje vou mostrar aqui para você é um girassol anão que eu comprei só que é artificial mas é idêntico ao real muito legal olha só as folhas como são os detalhes praticamente idêntico aí a uma planta real tá vendo a folha tem todos aqueles detalhes e bem amarelinho aqui no miolinho parece ter sementes olha é como se fosse uma planta real mesmo isso é ideal para quem não tem tempo para estar cuidando e quer ter alguma plantinha em caso aí para estar decorando enfeitando é o ideal para você que não tem tempo mas que é uma decoração uma decoração bem colorida com bastante tipo de flores aí eu já postei algumas flores artificiais que comprei eu tenho também a 90% das plantas aqui são naturais mas eu acabei comprando algumas artificiais artificiais também para tá fazendo uma decoração diferente alguma planta que eu não tenho aqui tá o vazinho com serragem todo amarelo combinando aí com a flor de girassol que é bem amarelinho olha só aqui eu coloquei no cantinho que da casa você pode estar colocando no banheiro que dá uma decoração bem interessante pode colocar no quarto também na cozinha onde você desejar que vai ficar bem bonito o ideal é não deixar no local que fica pegando muito sol para não estar ressecando as pétalas as folhas que são feitas aí de plástico mas é muito bom para você fazer a decoração olha só perfeição dessas folhas mostrar aqui olha só idêntico mesmo uma ótima dica então para você quer fazer decoração e não ter trabalho então tá aí mais um vídeo que eu tô postando aqui hoje mostrando para você um pezinho de girassol anão que eu comprei artificial para fazer uma decoração diferente aqui em casa é porque eu não tenho essa planta tem várias outras e mais compreste então vai dar um toque diferente se você gostou aí do nosso vídeo deixa um like se inscreva no canal para você receber os outros vídeos que a gente sempre está postando aqui e para você acompanhar e não perder os vídeos que a gente sempre posta para você aqui no canal chacra justo agradeço você mais uma vez então você que está sempre acompanhando os nossos vídeos aí principalmente você que já inscrito no canal agradecer pela atenção e já já eu posto mais algum para você acompanhar aqui no canal Chacra Justo certo obrigado grande abraço já já mais vídeo novo aí valeu